É isso aí meu povo, mais um vídeo, finalzinho de tarde, finalzinho do expediente, vamos se embora, descansar, eu não sou de ferro, tá certo, quero mandar um beijo pra minha esposa Neide, um beijo minha guerreira, estamos juntos, chegou a hora de você inscrever-se no nosso canal, inscreve a família inteira, apoie o nosso trabalho, tá certo, tô descendo aqui na Rua do Sol, em Paulo Afonso, Bahia, no centro da cidade, quero mandar um abraço pra Daniele, Daniele, mora em Paulo Afonso, no condomínio da Bença, BTN1, morava em Tobias Barreto, tá morando em Paulo Afonso agora, Daniela, minha amiga, estamos juntos, é isso aí meu povo, quero mandar um abraço pra Graça Lima, Graça Lima, mora na Paraíba, Campina Grande, um abraço, minha amiga Graça Lima, um abraço também pra Damião Belo, em São Paulo, Damião Belo, meu amigo Alessandro de Jesus Amaral, um abraço meu amigo, Alessandro Cordeiro da Silva de Guarulhos, também tem a minha amiga Maria do Santo Lima, estamos juntos, Maria, inscreva a família inteira no nosso canal, Ailton Gustavo, ele diz, seu vídeo é top, obrigado Ailton Gustavo, estamos juntos, você está no canal que mais cresce, canal, Del Clácio Pedro, com vocês, pra vocês, vídeo novo todo dia, na rua do sol, aqui no centro, Paulo Afonso, inscreva a família inteira no nosso canal, chegou a hora de você inscrever-se no canal, faz com o meu amigo Damião Belo, estamos juntos, é isso aí, meu Pô, canal da família, canal, Del Clácio Pedro, mais um vídeo nessa tarde, tá certo? Gilmar Alcântara, mora em Salvador, na Bahia, um abraço, pra Gilmar Alcântara, na capital baiana, Salvador, um abraço, mandar um abraço pra Elisa de Souza, que mora em Salvador, Bahia também, o meu amigo Wilson Rosalvo, da capital baiana, Salvador, Bahia, Maria, é Fátima Moura, mora na cidade do Senhor do Bonfim, Bahia, um abraço, Fátima Moura, minha amiga, estamos juntos, canal da família, canal, Del Clácio Pedro, com vocês, pra vocês, vídeo novo sempre, Alberto Braga, meu amigo Alberto Braga, um abraço, ele tá morando onde? Santo Amaro, Bahia, ele já morou em Paulo Afonso, um abraço, Alberto Braga, meu amigo, estamos juntos, Maria, Maria Socorro, mora onde? É, tá morando em Serra Talhada, Pernambuco, morou muito tempo em Paulo Afonso, é isso aí, Maria Socorro, estamos juntos, minha amiga, inscreva a família inteira no nosso canal, não esquece, inscrever, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? É isso aí, estamos juntos, meu povo, você de perto, você de longe, acompanha o nosso trabalho, tá certo? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa o teu like, deixa o teu joinha, tá bom? Então, todos os vídeos que vocês assistirem, não esquece, interagir comigo, através do teu comentário, através do teu like, teu joinha, e compartilhe também com outras pessoas, é isso aí, meu povo, estamos juntos, canal que mais cresce, canal, Del Clácio Pedro, com vocês, mais um vídeo nessa tarde, vamos embora, metendo marcha, Valdomiro, 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 mora em Palmas, Tocantins, Valdomiro Moreira, um abraço, Daniel José de Souza, Valdemir Santos, um abraço, tá certo? É isso aí, é isso aí, meu povo, um abraço, Domingo Santos, é isso aí, ele manda um abraço para sua filha, Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, um abraço, tá certo? Valdomiro Santos, Valdomiro Santos, um abraço, é isso aí, metendo marcha nas ruas de PA, Paulo Alfonso Bahia, Maria do Santo Lima, é esposa do Roberto Luiz Ferreira, de Lima, um abraço, Luiz, Roberto Luiz Ferreira, esposa da Maria do Santo Lima, né? Um abraço, tá bom? Estamos juntos, metendo marcha nas ruas do centro da cidade, um abraço para Maria Josiane Gomes da Silva, é isso aí, estamos juntos, ela mora em São Paulo, 35 anos, Maria Josiane Gomes da Silva, dos anjos, né? Isso aí, Roberto Luiz, da cidade, Sobradinho, Bahia, é isso aí, a esposa Maria dos Santos, Sobradinho, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Deoclásio, Pedro, com vocês, para vocês, vídeo novo sempre, tá certo? Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, quero mandar um abraço para o meu amigo Hernando Siqueira, Graça Lima, é de Campina Grande, Paraíba, um abraço, Graça Limas, Campina Grande, Paraíba, é de Nilton Matias de Guarulhos, um abraço, Ramon de São Bernardo do Campo, São Paulo, escreve a família inteira, vamos aumentar os inscritos no meu canal, ajuda aí a crescer o canal, Jaime Genuíno, Jane Genuíno, um abraço, Jaime, um abraço para tua irmã também, Jane Genuíno, um abraço, estamos juntos, a Daniela, morava em Tobias Barreto, Sergipe, que está morando em Paulo Alfonso agora, né, Dani, um abraço, Dani, um abraço para teu filhão também, Jair Anadias, um abraço, Antônio Edmilson, Francisco de Assis, meu amigo, Constantino, da capital de São Paulo, Derivaldo de Itacoaco, Setúba, Alessandro de Jesus Amaral, Tararé, São Paulo, Maria do Santo Lima, Sobradinho, Bahia, Gilberto Bezerra da Silva, um abraço, Mauro Silva, meu amigo, Mauro Silva, meu irmão, Mauro Silva, a esposa dele é a Maria do Socorro, estamos juntos, e a filha Vitória Sofia, um abraço para essa família abençoada, Edinaldo Matias, muita gente comigo no canal, deixando like, deixando joinha, comentando nossos vídeos, tem um Jefferson de Camaçari, na Bahia, Bruno Nunes, é de Pernambuco, está morando em Santo André, São Paulo, é isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, Domingos Santos, é Rocinha, Macororé, já falei, muita gente, muitos nomes aqui, é isso aí, está certo, escreva a família inteira no nosso canal, Maria do Santo Lima, já falei também, meu Deus, é muita gente, Gilberto Bezerra da Silva, Jorge Bezerra, Campinas, São Paulo, Gil do Bezerra, Gil do Bezerra, mora em Contagem, Minas Gerais, é isso aí, Marcelo da Lapa Gomes, meu amigo, estamos juntos, Maurício Oliveira, Nogueira, Mauro Silva, Brasília, Distrito Federal, Adenilson, Adenilson, Pará, estamos juntos, Gil do Bezerra, de Contagem, Minas Gerais, já falei, Lei de Maria, de Oliveira, de Salvador, Bahia, Cláudio Gomes, Cláudio Gomes, Capital de São Paulo, Marcos Freita, meu amigão, estamos juntos, vamos simbora, Rubens Maciel, mora em São Paulo também, né, muita gente interagindo comigo, acompanhando o meu trabalho, deixando like, deixando joinha, estamos juntos, você está no canal, o que mais cresce, canal Deoclésio, Pedro, eu vou dar um abraço, meu amigo Sinésio Afonso, que mora em Pernambuco, em Brejo da Madre de Deus, já morou em Paulo Afonso, está morando, em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, é isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, quero mandar um abraço, para quem, deixa eu ver mais, é, professor André Vital, do Rio de Janeiro, chegou a hora de você inscrever-se no canal, não é inscrito ainda, ainda não acredito, inscreva a família inteira, no nosso canal, ajuda aí, a crescer o nosso canal, né, primeiramente, deixa o like, deixa o teu joinha, inscreva a família inteira, no nosso canal, tá bom, muita gente, acompanha o meu trabalho, Antônio Laurentino, meu amigo, está inscrito no canal, Gutemberg de Brasília, também, meu amigão, tem a Bianca Gabriela, oficial, e a Bruna Carolina, oficial, do centro de Paulo Afonso, muita gente, acompanha o meu trabalho, Eron Santos Silva, GQE, na Bahia, está vendo aí, muita gente, de longe, inscrito no canal, acompanha o nosso trabalho, está bom, estamos juntos, Leandro Nogueira, mora em Holendino, na Bahia, de Sé de Freita, minha amiga, é de Aracaju, Sergipe, mandando um abraço, para o meu pessoal, que acompanha o meu trabalho, que, sempre, interage comigo, através de mensagem, sempre deixa o like, sempre deixa o joinha, um abraço, para vocês, tá bom, Antônio Laurentino, é de Goiânia, Goiás, estamos juntos, muita gente, Maurício Oliveira Nogueira, vamos embora, vamos embora, Alia Justino, da capital de São Paulo, Luísa, Luísa Isabel, Brasília, Distrito Federal, Antônio, Antônio LT, Garaunice Pernambuco, meu amigo, Wilson Silvanei, meu amigo, estou com saudade, dos seus comentários, José Cícero Pereira, mora em Cândido Salles, Sueli, Cândido Salles, também, um abraço, então, tá certo, é isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, não esquece, deixar o telar, em todos os vídeos, que vocês assistirem, não é inscrito ainda, não acredito, inscreva, a família inteira, faço como Alessandro Cordeiro, da Silva de Guarulhos, a esposa, as filhas, cinco pessoas escritas no meu canal, Elisete Alves do Santo, moro em Tapicerica da Serra, o esposo dela é o José Nildo, né, abraço, Constantino, da capital de São Paulo, Priscila, de São Paulo, né, Ivonete Maria, o Índio Mototáxi, meu amigão, tô com saudade do Índio, Luísa Isabel, Siqueira, Brasília, já falei, é isso aí, Ana Lúcia Souza, minha amiga, sempre junto, Manoel Ferreira, de Santa Catarina, Santa Catarina, Maria Ivânia, muita gente comigo no canal, Xelia Cristina, moro em Cubatão, em São Paulo, Xelia Cristina, Michele de Jesus, Maria de Lourdes, família inteira escrita no meu canal, moro em Cubatão, em São Paulo, quero mandar um abraço pra Dijanira Lima, Lagoinha Bahia, muita gente comigo, José Silvano Nascimento, moro em Sumaré, em São Paulo, Flávio Soares, um abraço, Flávia Soares, César Freita e Paula Toledo, de São Paulo, um abraço, estamos juntos, pessoal, muita gente comigo, quero mandar um abraço, para a irmã Joelma, Maria, BTN2, um abraço, é isso aí, meu povo, Leandro Nogueira, de Holendina, na Bahia, Eudo Ferreira, Parque São Rafael, em São Paulo, um abraço, Eudo, Santana Zita, moro em Picos, Piauí, Jorge Bizerra, moro em Campinas, São Paulo, muita gente comigo, vou mandar um abraço, para a Nádia, Nádia mora, em Paulo Afonso, tem um box, na Feira Grande, Mercado da Feira, um abraço, Nádia, minha amiga, estamos juntos, Cláudio Gomes, é de São Paulo, Porto Florestal, São Paulo, Zona Norte, Edinaldo Amaral, um abraço, para Edinaldo Amaral, mandar um abraço, para Ismael, cadê Ismael, meu amigo, comenta os nossos vídeos, Ismael, saudade do meu povo, que sempre interagia comigo, e nunca mais comentaram, meus vídeos, quero mandar um abraço, para quem, José Fernando, esposa da irmã, Marta Daiana Siqueira, um abraço, Severino Ledo, meu amigo, um abraço, Severino Ledo, Betim, mocidade dele, morou em Paulo Afonso, está morando, morando atualmente, em Betim, Minas Gerais, é isso aí, meu povo, Edna do Queijo, minha amiga, Edna do Queijo, Edna Solange, estamos juntos, Edna, é isso aí, meu povo, estamos juntos, está no canal, da família, canal, Del Clássio, Pedro, sempre junto com vocês, vou mandar um abraço, para o meu pastor, Roberto Jorge, São Vicente, em São Paulo, é isso aí, valeu o nome de todo mundo já, aqueles que não falei o nome, comentem esse vídeo, e digam a cidade que vocês moram, no próximo vídeo, estou comentando, os seus nomes, e mandando abraço, para vocês, está bom, é isso aí, meu povo, vocês estão no canal, da família, canal Del Clássio, Pedro, estamos juntos, metendo marcha, já no bairro, estamos indo para o Mojotó, é isso aí, sempre junto, muita gente, conosco, no canal, que mais cresce, canal Del Clássio, Pedro, com vocês, mais um vídeo, no canal, canal Del Clássio, Pedro, é isso aí, estamos juntos, é isso aí, meu povo, é isso aí, é isso aí, escreve a família inteira, Maria Josiane, Gomes da Silva, dos Anjos, morando em São Paulo, 33 anos, minha amiga, muita gente, que acompanha o nosso trabalho, que mora, fora de Paulo Afonso, muitos anos, é isso aí, Cris Santos, um abraço para Cris Santos, faz dois anos, que eu estava, em Paulo Afonso, saudade, está morando, fora de Paulo Afonso, um abraço, para Cris Santos, é isso aí, Ramon 92, São Bernardo do Campo, São Paulo, já falei, já falei o nome, de todo mundo, chegando no finalzinho, desse vídeo, quem não foi inscrito, escreva a família inteira, tá bom, deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo, com outras pessoas, Valdemir Santos, um abraço, para Valdemir Santos, é isso aí, tchau, tchau, até o próximo vídeo, um abraço, meu povo, estamos juntos, tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL